Um dos clássicos mais polêmicos e importantes da história do futebol de Santa Catarina. Figueirense e Havaí, a grande decisão de 1999. Nós temos aqui imagens inéditas, outras que os torcedores já conhecem, mas esse é o nosso trabalho, para deixar para todas as gerações essa rivalidade que já vai alcançar em 2016 92 anos, pois o clássico é disputado desde 1924. Confira o nosso material, o nosso trabalho para o futebol brasileiro. Isso vai ser menos. Ô, baixinho, é só a ideia que eu quero passar, baixinho. Pode estar aqui. Abertura Abertura A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Na cobrança da falta, Serginho marca, mas estava impedido. Mais uma expulsão. Cláudio Mirdo Figueirense. Novamente confusão. Até a polícia montada entrou em campo. A situação em campo ficou incontrolável. Fim da prorrogação, 0 a 0. O Figueirense é o campeão catarinense de 1999. O Figueirense é o campeão. O Figueirense é o campeão. FutePorty, Novov pronuncieI. Um campeão. O macaron, a 0. Um campeão. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí